Eu agora estou falando as paredes Já não tenho mais você pra conversar Na varanda está vazia aquela rede Onde às vezes eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos muros quantas frases escrevi Na esperança que você leia só E me faça esquecer Que te perdi E me faça esquecer Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas Já passei Já passei na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos muros E nos muros quantas frases escrevi Na esperança de ouvir você chegar Na esperança que você leia só uma E me faça esquecer Que te perdi Que te perdi Que te perdi E me faça esquecer